E por fim, uma matéria exclusiva da nossa equipe de celebridades de cultura é capitaneada pelo meu querido Luiz Prisco, inclusive ele que assina essa matéria, porque, ó, matéria com foto exclusiva da atriz que vai ser a Adriane Galisteu numa série sobre o Ayrton Senna. Essa série Senna é da Netflix, ela estreia no dia 29 de novembro e a gente traz pra vocês aqui as primeiras imagens da atriz Júlia Fote como a Adriane Galisteu. Vamos abrir bem grandona essa imagem aí pra o pessoal ter essa primeira visão de como vai ser a Adriane Galisteu, né, nesse seriado. Esse seriado, como eu falei, que estreia dia 29 de novembro na Netflix e tá aí, ó, ela. O que você achou da foto? Deixa aí nos comentários. Já quero saber o que você achou aí dessa imagem, de como você acha que ela tá retratada. Lembrando pra você, né, a Adriane Galisteu e o Ayrton Senna, eles viveram um relacionamento que durou um ano e meio. Ela tava, inclusive, com o Ayrton Senna quando aconteceu o acidente lá em Imola que acabou, né, causando a morte do piloto brasileiro. Só que ela nunca foi muito tratada pela família. É um ressentimento que ela já expôs várias vezes. Mas a Netflix chegou a dizer que... Chegaram a dizer que a família pediu pra que ela fosse, né, tirar do tempo dela no seriado. A Netflix não confirma isso, disse que esse pedido da família não aconteceu. Mas, enfim, o certo é que a gente vai ver. Você tá vendo aí a atriz. Como eu falei pra vocês, o nome dela é Júlia Fote. Ela tem 31 anos e ela já fez outras seriadas lá na Netflix. A comédia Vizinhos, com o Leandro Hassum e a Júlia Rabelo. Então, vamos aí esperar que essa produção seja realmente fiel à história desse grande piloto brasileiro. Mas aqui no Metrópolis você já vê como é que tá a Adriane Galisteu, a atriz que vai interpretá-la com exclusividade. Música Música Música